Vai, meio de lado, um pouquinho de lado, isso, desse jeito, assim mesmo, você tem que fazer ela subir na direção da sua perna, entendeu? Então você puxa pra cima, pula, jogando, isso garota, viu só? Eu vou ficar até mais de lado pra você ver como é que fica bonita depois. Eu vou conseguir de novo também, né? É, vamos ver. Oh, quase. Olha, vai de novo. Pois é, tadinho do cabalinho. Aí vai de novo, sobe, faz a bola subir e depois com o tapena você joga ela pra cima. Joga a bola pra cima. Isso! Ouviu só? Vai mais uma vez, que esse ficou legal e a gente vai almoçar. Deixa eu ficar mais de longe pra pegar tudo. Vai. Sim. Vou dar uma fata com ele. Nenhum nem outro Levanta a bola com uma perna A outra você joga Desse jeito, esse é o movimento Você tem que fazer ela levantar Puxando ela para a sua perna Fazer ela subir Como se fizesse subir A sua perna Esse é o truque que eu falei com você Que você quase fez sem querer da outra vez É engraçado Não que tem jeito de fazer É enganando sim Tem jeito de fazer um outro drible usando Essa parte Vai Olha que chique Viu Vem aqui só a última vez É porque você está fazendo tudo de uma vez só Deixa eu dar pausa Isso, esse é o movimento Eu vou voar Você fez muito bonitinho Você fez muito bonitinho Só que você não fez o que foi combinado Aqui Deu até um coiso Aqui Levanta Depois que a bola subiu Você faz assim com a outra perna Você jogou com as duas pernas ao mesmo tempo Igual eu te ensinei da primeira vez Vai lá, tenta lá Ele deu um coiso Levou uma bolada também Tem que dar coiso mesmo Então você levanta com a perna Faz a bola subir na sua perna Ao mesmo tempo Você já vai Ao mesmo tempo Não Pouquinha coisa depois Você vai com a perna Para jogar para cima Isso Esse é o movimento É só fazer a bola subir na sua perna Faz a bola subir na sua perna Quase Você tem que fazer ela subir Você só está fazendo o seu movimento Você está praticamente só tirando a perna do lugar O pé do lugar Tem que jogar ela para o lado da sua perna Pressiona ela Aí você puxa Jogando para cima Forte Isso Esse é o movimento Puxa forte para cima Isso garota Viu? Está vendo? Agora você está entendendo Só mais duas Aí a gente para Joga forte para cima E faz o movimento Viu só? Agora Só falta ela ir um pouco mais forte Para ela poder realmente subir E você conseguir puxar ela com a outra perna Na última tentativa Que eu falei que seria só mais duro Para você poder descansar E almoçar Então vamos lá Vamos lá Viu só?